Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Já que hoje é um vídeo de Kylie, pois bem... Chique, né? A Disney tem recrutado várias novas princesas. Tem a Anastasia, depois que a Disney comprou a Fox. Tem também as Mulheres do Star Wars, depois que a Disney incorporou o Lucas Filmes. E dessa vez, quem vai receber os títulos de princesa da Disney indiretamente mais vai... É o clã Kardashian-Jenner. Enquanto que eu e você fomos feitos de palhaço, depois do fim de Keeping Up With The Kardashians... Elas foram lá e já anunciaram que estão de parceria com a Hulu, que pertence ao grupo Disney. É por isso que esse vídeo é minha carta aberta para a nossa pobre menina rica cristalbeissuda Kylie Jenner. Pra que ela seja mais ela, e não a Kylie de carão que a gente tá acostumado a ver no Instagram, sabe? Por mais que a Kylie seja linda, saiba fazer o carão e tudo mais... O que me conquista é o debochinho dela. Se a gente for olhar o Instagram da Kylie ultimamente, é as mesmas fotos, gente. Olha aqui. De trança, carão. Sempre essa cara assim. De grint, tipo... Podia ser muito mais divertido. O que ela faz? Um carão. Na neve, o mesmo carão. Tá em casa? O mesmo carão. E é sempre o mesmo ângulo. Trocou de cabelo. Mudou a cara? Não do jeito que a gente tá acostumado, né? Porque ela muda de cara todo dia, que estande plástica. Mas enfim. Claro que ver a Kylie bonita desse jeito ajuda a gente a babar o ovo do nosso cristalbeissudo. Mas o que eu quero é essa Kylie. E não é porque ela tá sem maquiagem, não. É porque essa Kylie está sorrindo. Sabe? Um sorriso no rosto é a melhor maquiagem que a Kylie pode estar usando. Só pra você entender melhor sobre esse lado humano, real de Kylie Jenner. Em alguns vídeos da família, ela até já demonstrou isso. Bem e minimamente no reality, né? Por exemplo, na briga dela com a Kendall, o debochinho tava lá vivo e presente. Eu amei. Mas assim, eu sei que a Kylie é capaz de fazer muito mais que isso. Por exemplo, no vídeo dela com a Coco, que elas tão fazendo maquiagem juntas. Aquele vídeo é muito bom. Inclusive, pensando aqui, não reagindo a esse vídeo. Mas também tem o vídeo da Kylie maquiando o Kika Dasha. E esse vídeo também é muito bom. Também tem o vídeo da Kris Jenner maquiando a Kylie. Mas a Kylie participou de uma collab no YouTube. Essa collab é a Kylie que eu quero ver em 2021. E se você chegou agora, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiro. Se eu sou o Melier de Tretas Gringas de Tutupão, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram e no Twitter. E vamos começar com a Kylie que a gente quer ver em 2021. Nem é outro dia. Imagina. Eu escolhi esse vídeo especificamente porque a Kylie... Tá tudo o que eu quero nesse vídeo. Olha só. Abraçadinha com James Charles. Olha esse sorrisinho. Kylie! Eu não aguento! Eu não aguento essas bo... Parece que eu tô falando com a Storm. Eu queria mais a Kylie assim, alegre, viva. Não um zumbi de carão, pelo amor de Deus. Sabe? E ela tava bem mais tímida no outro, que eles gravaram juntos também. Eu acho, né? Eu não sei você, mas vamos assistir aqui. Ah, ela gravou de Halloween junto. Uhum. Olha. Olha o debochinho. Sempre rindo. Olha o beiço. É por isso que você chama a Cristal Beiço. A risadinha dos bracinhos. Eu acho chique quem ri de bracinho. Ai, pausa. Eu acho chique quem ri de bracinho assim, ó. E essa maquiagem dela aqui, ó. Deu o que falar, menina. Porque foi no Oriente Médio, né? Deu uns memes e tudo mais. Foi uma loucura, né? Kylie irritando até no Oriente Médio. Você gostou do ensaio? Porque eu não gostei, não. Não achei que valorizou nossa pobre menina rica que ele só abençoe do Kylie Jenner. Tava com esse olho muito marcado. A cara dela tava estranha. Você faz melhor. Você faz melhor, Cristal. Até ela fazendo o publi aqui, não tá... Tipo assim, tá natural, sabe? Você vê que ela tem expressão facial. Diferente das fotos que é só assim. Ela tá com medo. Ela tá com medo da James. Não fica com medo não, Kylie. Eu te protejo. Vamos ver o que a James vai fazer com a sua cara. Eu amo essa cara. Vou aumentar. Sempre bebendo. Ai, queria tanto beber com a Kylie. Kylie tão piadista, né? E tipo, a Kylie sempre foi piadista, sim. Até antes, assim, no reality, ela era assim... Ela vai falar disso aqui. No Snapchat, ela era outra pessoa. E ela foi se fechando, sabe? Internet não é um bom lugar. Vamos assistir. Olha o olho da James. Gente. A briga de bem isso aqui, né? Porque a do James também tá grande. Gente, a Kylie é muito linda. Linda! A carinha. Viu? Essa é a Kylie que eu sinto falta. Kylie, se você estiver precisando de uma nova amiga assistente, me chama. Kylie. Kylie com medo do que o James vai fazer nessa linda face de um cristal beiçudo, né? A risadinha. Olha a risadinha. Eu amo a Kylie. Talvez eu esteja muito empolgado. Eu tava gravando um vídeo aqui, menina. Eu tava gravando um vídeo aqui, menina. Que não é analisando positions faixa a faixa, mas com um twist. Um twist que poucos esperam e espero que muitos gostem. Tudo bom. Imagina, gente. A Kylie tá muito acessível, né? A Kylie tá falando aqui que quando você tem filhos, as coisas mudam. E aí eu lembro que a Kylie é mãe, gente. Mãe de nosso pequeno cristal. O mini cristal Storm. O cristal da tempestade. Gente, que loucura, né? E a Kylie é muito nova, assim como a James. Como a gente já viu Halloween, né? A gente sabe que a Storm e a Kylie vão vestir. Que foi um negócio de Minion lá. A gente vai ter uma coisinha na minha house. Eu amo o sotaque da Kylie. Porque ela sempre fala assim. E ela vai fazer algumas coisas. E... Super cute. Trick or treat. Doces ou travessura. Nossa! Imagina eu ficar falando igual a Kylie, só que em português. Tipo, a diferença entre eu e ela são milhões de dólares. E é por isso que ela pode ir. E eu não. Em dois meses. Que a Storm tá querendo o Halloween. Ela vai ser o Minion. Sim, tuto pau! Que ficou lindo, aliás, de Minion. Olha aí a foto. Ai, os Halloween favoritos da Kylie. Ai, Ariel. Tudo pra mim. Eu gostei da fantasia porque ela sempre dá assim. O twist piriguete Kylie Jenner, né? Nossa! Deu uma tirada na James. Ai! Olha a carinha da Kylie! Olha que linda! Sai mais assim, Kylie! Ai, debochada! Acabou, beleza. Terminou o vídeo. Por mim, você podia sair assim. Nossa! Por que tão linda? Arrisadinha. E a cachaça. A Kylie é das minhas. Eu vou tirar aqui essa legenda porque tá me atrapalhando. Kylie falou que tá postando mais coisas no YouTube. Eu tô gostando, viu? Da fase youtuber de nossa pobre menina rica crescer o beiçudo. Kylie Jenner. Verdade. A quarentena tem mudado os hábitos de muita gente. Inclusive, a Kylie tá pegando mais firme no YouTube. E continue, viu, Kylie? Porque isso me ajuda também. Tudo bom. Wednesday, I just finished a whole couple of other two. And I'm about to go to the second one. Kourtney, what the fuck are you on? I don't know what you mean. Cortaram. I'm just appreciating my bread. É o que a Kourtney falou. Ai, mas o que ela quis dizer? Eu fiz a tradução disso. Vai lá ver. O vídeo destrinchando. Tintim por tintim. A briga de Kylie. Kendall. Que teve até salto no pescoço. Viu? Todo mundo acha a Kylie super engraçada. A Jenner está aqui chamando a Kylie na chincha. Falando assim. Ai, você é tão engraçada que não sei o quê. Onde você entra, o povo já quer rir. Por que você não é assim mais vezes na internet? Muitas people, muitas pessoas não sabem o quão legal você é, Kylie. Vai me no Snapchat que ela mostrava quem eu era mesmo. Quanto maior e maior ela vai ficando. O povo não se cansa de meter a língua em nosso cristão. E tipo assim, é tenso, sabe? É meio que forçada, né? Pra lidar com a toxicidade das pessoas na internet. Não vocês, Enzo e Valentinas. Vocês são perfeitos. Aliás, deixa o like aí, né? E se você quer ser um Enzo, quer ser uma Valentina neste canal. Onde a gente fala de fofocas, tretas, gringas, vlogs internacionais. É só apertar o botão de se inscrever. Por favor. As pessoas falando sobre quem é a Kylie de verdade. Ia machucar mais a Kylie do que ela simplesmente ser um personagem na internet. E aí ela decidiu ser um personagem. Corta o meu coração saber que Kylie está sendo machucada pelos comentários que ela lê na internet. Nesse canal a gente só fala bem de nosso cristal beiçudo. Ai. É por isso que ela fez menos. E ela reconhece que isso é triste. Mas ao mesmo tempo, é a vida dela, é o trabalho dela. E ela teve que dar um jeito. Nem ela gosta. Ela falou que, ai James, você falou que eu sou muito engraçada e tal. Que eu sou muito divertida. E isso pra mim é um grande elogio. Porque eu sinto falta disso. Espero que você faça. Porque você pode. A gente deixa. Se vou. Eu vou começar uma inquisição aqui. Quem jogar hate na Kylie. Aguarde. Olha que cheideira. Ela tá assim. Ai, eu tava olhando o seu YouTube e tal. Por inspiração. Ai, não. Que legal. Não achei muita coisa. É esse o deboche que eu quero pra Kylie de 2021. Imagina, gente. Ai sim, a Kylie ia ganhar o mundo. Porque o povo fala que a Kylie é antipática. Fala que é porer e não sei o que. Você tem coragem de falar isso na cara desse cristal aqui? Olha a risadinha. Elogiando as colab dele com a dojaquete. Com a Edson. Que inclusive tem vídeo da Edson aqui no canal, hein? Vai ver. Nossa. Mas imagina a James tendo o canal dela elogiado por ninguém menos que a Kylie. Meu sonho. A Kylie só não pode ver o vídeo de entrevista que eu fiz com ela, né? Mas. Não sei, né? Se vai ser em breve ou não. Eu vou deixar lá público. Se eu e a Kylie virarmos amigos, eu escondo o vídeo. TikTok. Tudo bom? Muito fazendo TikToks. Ai, esse TikTok, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento não. Imagina. Gente, se eu ficar amigo da Kylie mesmo e tal. E aí, tipo, ai, visitar ela. Ver a Stormi. Stormi! Nossa, eu tô tão nojo de fazer nos stories que a Stormi e a Kylie tomando as garrafas de tequila gigante dessa altura. Não sei se eu vou querer andar perto da espécie, não. Olha a carinha de orgulho da Kylie falando da Stormi. A mesma cara que eu tô fazendo aqui. Elas estavam assistindo Lilo e Stitch. Deixa até ligar o trem aqui de novo. Lilo! Lilo, Juliana! A Kylie tava te assistindo, filha! Tá vendo a conexão? Muito preciosa. Stormi, dois anos e meio. Ai, eu imagino. A Kylie tá falando aqui, ai, eu tô animada pra ela crescer. Mas ao mesmo tempo eu não quero que ela cresça porque eu amo o meu bebê. A gente também ama o seu bebê, Kylie. Nossa bebê, né? A James perguntou, você quer mais? E a Kylie ficou, quero. Ai eu me pergunto, quem que vai dar esse neném pra você, Kylie? Porque o Travis, eu vi uns batos que o Travis tava pegando a Megan Thee Stallion. Eu não quis investigar muito porque ia destruir o meu coração. E eu prefiro viver na incerteza do que saber. Kylie dispensar todos os dias que quer mais filhos. Ai meu Deus, eu não ia aguentar. Imagina a Stormi cuidando dos irmãos. É, mas não é pra agora, ela falou que não tem tempo. Verdade. Você não pode não querer mais filhos, disse Kylie. E o James lá, não. Verdade. Nossa, deve ser uma responsabilidade muito grande. Mas Kylie tá falando aqui que fica procurando Instagram de maternidade e tal. Eu não vejo isso no perfil de quem ela segue não. Será que nossa pobre menina não é que a Cristalbeçura com a Kylie Jenner tem um finsta? Que os famosos fazem muito isso. Que é ter um Instagram só para os amigos. Por isso finsta, F de Friends, Insta. Vou criar uma conta reserva, né? Porque o meu Instagram já foi tombado. Que não se tome mais. Aí eles aceleraram aqui. Maior é como que a testa dela tá queimada. Linda, mas queimada. Usando a paleta, né? A publi. A carinha, a carinha. Dança Tik Tok, Kylie, os Tik Tok. Querido, ela não só fez o app, como ela participou do clipe. Nossa, a Kylie tá revelando um monte de coisa, né? Tipo, tudo que ela escondeu no Instagram esse ano, ela já revelou aqui nesses 16 minutos de vídeo. Nossa, a pele dela tá assim, uma máscara, né? Ai, gente. Tudo pensado, tudo de casa pensado é o destino, né, Kylie? Você, no mesmo tema da coleção que ia sair. Vocês sabem que a Kylie já foi rapper, né? Sim, Kylie tem uma música. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Kika também tem uma música. Foi o flopô, né? Imagina a Kika cantando. Kika odeia dançar. Teve uma época que as Kardashian tentaram um monte de coisa diferente. Como eu já falei aqui, inclusive, no vídeo da Kika, do jogo de Kika D'Archa, Cristal Rabudo. Vai lá ver, que tá aqui nos cards. A James também já quis cantar, e meu Deus. Tadinho. Amigo, continua do jeito que você tá. Tá ótimo. Canta só pra você. Canta no quarto. Não grava. Ah, e o fim de Keeping Up. Essa eu quero aumentar. Você vai falar, Kylie. Eu também fiquei chocado. Eu gravei vídeo, né? Triste, sim. Você nem falou muita coisa, né, Kylie? Depois do fim do Keeping Up. Sim. É. Olha como que a Kylie, tipo, tá pé no chão nesse vídeo. É difícil a gente ter esse contato com a Kylie. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ela tá muito, tipo, aberta, sabe? De boas, relaxada. Sem o peso de ser uma pobre menina regra. Vocês sabem isso do Kylie Jenner, como a gente conhece. A do... Carão, né? A Kylie tinha 11 anos. 9 anos, quando começou o Keeping Up. Ai, muito linda. Olha aqui. A Kylie falou assim, Ai, você não sabe quem você é. Ai, não sei não. Você sabe sim. E a carinha dela. Ou seja, nova princesa da Disney. O reino dos cristais. Ah, olho. Fez os dois olhos de nossa pobre menina rica. Agora, essa é uma parte importante. A Kylie já falou isso algumas outras vezes. Que só ela, nem o Ariel, faz os beiços dela. Só ela sabe fazer os beiços dela. Vem cá. Sobe aqui. Pobre felina rica cristal peludo. Olha. O beiço dela bate... Nossa. Mas ficou bonito. Mas... Tá demais. Mas a Kylie, né? Cristal Beiçudo, não à toa. Que ela foi batizada assim. Tipo assim, de início, esse vídeo não tem nada demais, né? Mas eu escolhi ele justamente porque... Tá fora do universo, dos portais de comunicação Kardashian. E aí é estranho que, tipo... Fora dos portais Kardashian, é que a Kylie tá sendo ela mesma. Filha, você tá me distraindo. Eu sei que você é linda, que você tem um rabo lindo. Mas deixa eu gravar. Olha o deboche. Tá bonita a bicha, né? Viu? Ainda assim, ó. Maquiadíssima e tal. Ela pode ser essa, Kylie, que a gente quer. Bricalhona. Muito bricalhona. Não, vamos mexer com o rosto de nossa pobre menina rica. Porque por trás desse rosto, quem gerencia é a Mama Kris. E aí de você, Charles. Mexer com a Mama Kris. Ai, nossa, o trem é real mesmo, né? Cortando. Que gastura. Até arranhada. Até que a cara arranhada ela é linda. Nossa, que doido. Tá ficando real mesmo, né? Que chique. Minha amiga Bela Oliver faz essas maquiagens muito maneiras. Inclusive, parece que o Jamie Charles até copiou ela. Sério mesmo. Pergunta ela lá no Instagram. Belinha Oliver. A Kylie revelando como ela faz para deixar o Instagram dela no jeito quando ela tira férias. Quem planeja os looks, quem tira as fotos e quem escolhe as locações. A Kylie mistura a diversão com as férias. Que, né? Ela tá sempre trabalhando. Ah, então ela separa tudo. Pega um dia e tira as fotos que precisa e vai postando. Ou seja, um dia das férias, trabalho, foto, close e tal. E depois, curtição. E tá errada. Vamos aprender com a Kylie. Gente, tá muito real arranhada. Olha, a Kylie faz tudo. Quem tirar as fotos é a assistente dela. Maguire. Eu sigo ela no Instagram. Ela é bonita. Fai. O arroz de festa também é fotógrafo. Ah, entendo essa amizade. É amizade, né? Quem sou eu para entender? Nossa, ficou muito real. Ai, Kylie, você é muito linda. Olha. Homem é bonita. Ai, voltou a Kylie que a gente conhece. Que é a Kylie do carão. Que, olha, o que um ângulo não faz na vida de Kylie Jenner, né? É outra pessoa aqui. Tudo bem que ela trocou a roupa. Mas, se eu perceber também que tem que ser um pouco de cara de nojo, assim. Pra dar esses carão da Kylie. Eu já percebi. E ela já mudou. Tipo, ela tá mais reservada. Já entrou no personagem. Muito debochadinha. Ai, vou sair assim todo dia, disse Kylie. A peça dela queimada, James. Coragem. Olha, essa Kylie bronzeadíssima, né? Pé dele. Eu acho que ela não tá mexendo muito, porque o trem tá grudando. Mas ela tá com fome, eu acho. Que ela deu uma baixada no humor, né? Acabou, gente. Acabou o vídeo. Mas, eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal. E, tipo, ver com você esse vídeo. Porque é justamente um lado da personalidade da Kylie. Que a gente não consegue ver no Instagram. No Keeping Up. Muito pouco. Porque a Kylie tem ficado muito ausente nas últimas temporadas. E até da família mesmo, né? Então é bom, tipo, dar um refresh, sabe? E eu espero que Kylie de 2021. E Kylie no novo reality das Kardashian. Que vem aí e eu não faço ideia do que seja. Que a Kylie seja diferente. Que a Kylie seja mais real. Mais humana. Mais a nossa pobre menina rica. Crestal bem-su do Kylie Jenner. Que foi o que me conquistou. Essa personalidade desse anjo. Desse cristal. Kylie. Eu te amo. Kylie riu. Debochou. Fez piada. Foi carinhosa. Kylie tem cara de ser muito carinhosa, né? Ai, Kylie. Vamos investir nessa amizade, amiga? Aproveita e me segue lá no Instagram, que é arroba Breno Moreiru. E no Twitter, arroba Breno Moreiru. Tô te esperando aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.